Salve galera, hoje é sexta-feira e teve atualização aqui no server avançado e como sempre eu vou trazer aqui pra vocês, tá sempre trazendo os patch notes, veio um no server normal, não veio tudo que tá aqui no server avançado, tem muita coisa como o buff no alfa por exemplo que não veio, tá? Mas, vou trazer pra vocês aqui de qualquer maneira, porque essas atualizações elas podem vir futuramente, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve, é muito importante, na descrição tem o link com todas as minhas redes sociais, grupo no whatsapp, grupo no discord, canal de clips, só entrar aí caso você queira, me segue lá no insta, tá bom? Então, é, tamo junto, também tem aí o link da Smile One, que é uma loja de diamantes, lá você recarrega diamantes mais baratos do que no jogo E usa o meu link na descrição, que você ajuda a manter o patrocínio do canal, então tamo junto, beleza? Lembra que a gente faz live aqui também, de segunda a sábado aí, né, às 18, às vezes antes, depende aí do meu humor, mas é por aí, beleza? Então, é isso, última vizinha aí, cara, vai comprar qualquer coisa na Amazon, AliExpress, Shopee, me chama lá no Instagram, cara, ou então no Whatsapp, tanto faz, e deixa eu gerar o link pra você que eu ganho uma comissãozinha lá, tá? Então, se você puder fazer essa boa aí, sem pagar nada a mais, tamo junto, beleza? Então, vamos, patch notes, vamos lá, Rylos foi bufado, né? Então, a skill 1, ela tomou um revamp, lembrando que o meu inglês é daquele jeito, mas é isso, ó, Rylos agora ganha 50% de velocidade de movimento, quando usa a skill, e ela vai decaindo depois de 3 segundos, tá? Então, quando se ativar a 1, a 1 é o anel dele, né? Ele vai ganhar velocidade de movimento, mano, isso é chato, cara, isso é chato. Durante esse tempo, os ataques básicos são aprimorados, e um stun no primeiro, ele stunna o primeiro inimigo por 1 segundo? Esse knock them back slight, eu não sei o que que é, slightly, eu não sei o que que é, cara, mas enfim, pelo que eu entendi, ó, os ataques básicos são aprimorados, enquanto ele tá, nesses 3 segundos, eu acho que é, enquanto a velocidade de movimento tá ativa, né? Então, cara, vai ser, cara, que revamp na 1, hein? A 1 manteve a mesma coisa, mas agora ele ganha velocidade de movimento, e durante essa velocidade de movimento de 3 segundos, o que não é pouca coisa, os ataques básicos são aprimorados, e ele stunna o primeiro inimigo por 1 segundo, mano. É, cara. Encompensação, o dano base da 2, que é o stun, diminuiu só no late game. Né? Então. É, nossa, olha o revamp da ultimate, cara, nossa. Usar a ultimate agora vai dar slow em todos os inimigos, imediatamente, em 75% por 1 segundo. 75% de slow é quase um stun, pô. E, cara, vocês já viram o raio, vocês já viram o raio da ultimate do raio? Isso é gigante, mano! No slow de 75, naquele raio, depois do, é, depois o efeito, ele vai continuar em 25%, depois de 1 segundo, o efeito, ele vai continuar em 25%. É bem menos, né? É, mas esse primeiro slow, cara, que loucura, mano, que loucura. Nem sei o que dizer, cara, de verdade. É, a Novária tomou buff, mas eu não vou ler o buff Novária que ela não foi lançada ainda, tá? O Bane vai ganhar skin épica, né? Então, tá certo, buffar ele. A passiva, eu não sei o que é slightly, deixa eu pesquisar aqui, galera. Perfeito. Slightly é um pouco, tá? É, aí eu já entendi. Então, o range do ataque básico buffado da passiva, seus skills e aí ativa passiva, foi um pouco aumentada, né? Aumentaram um pouco o range do ataque básico do Bane, beleza. E tem um novo efeito, né? Ataques básicos aprimorados dão slow no inimigo de 25%, estaca duas vezes, então dá até 50%. Bom buff no Bane, cara. Nossa, bom buff na passiva. E aí eles ajustaram o dano, né? E, meu Deus, os caras deram 7,5% do HP máximo! Mano, não, não, não. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Ó, o dano antes era 130 a 170, escalava com o nível do ataque físico total, né? Então, ou seja, você buildava dano e ele aumentava. Agora é 100% do dano, mais 7,5% do HP máximo. Cara, que isso, cara? O moleque vai... Mano, 7,5% vai ser um assassino de tanque, mano. Ele vai ser um assassino de tanque, cara. Que que é isso, mano? É muita coisa, velho. Moleque, é muita coisa, mano. Porra, bom buff no Bane, velho. Bomba pra quem gosta do herói, mano. Pra quem gosta do herói, bom buff no Bane, cara. A princípio, assim, eu, porra, curti bastante, mano. Puta que pariu, a Muntum caprichou aí, velho. A Angela foi bufada, aumentou a escudo base da Ultimate Ultimate Late Game. Foda-se, Angela é um boneco de merda inútil. Só mulher que não sabe jogar o jogo usa essa porra. Uoi. Passiva. Velocidade de movimento máxima aumentada. Era de 30%, agora é 50%. Eu não sei qual que é a passiva da Lui, mas é a dualidade, né? A passiva da Lui, toda vez que ela acerta um hit branco e um preto no inimigo, ela ganha um escudo e ela ganha velocidade de movimento. Então ela vai ganhar 50, né? E aí agora tem um novo efeito, ativar o yin-yang, né? Ou a dualidade. Agora dá escudo e aumenta a velocidade de movimento. Não, ué. Mas já dava escudo antes, cara. Já dava escudo a Lui, já ganha escudo ativando a passiva. Escudo, velocidade de movimento. Cara, eu acho problemático, cara. Eu já acho a Lui muito forte, velho. Eu já acho a Lui muito forte. Ela é muito problemática na fila ranqueada, cara. Quando o pessoal pega, assim, é muito chato de lidar. E vai ser mais chato ainda. Com essa velocidade de movimento, vai ser mais chata ainda, cara. Mais chata ainda. Que loucura. O Lapo. A redução de dano por hit foi nerfada. A 2 aprimorada é... A 2 aprimorada é aquele círculo. Cara, eu não sei. Nem sabia que tinha redução de dano. Nem sabia que tinha redução de dano na 2 do Lapo. Acho que... Acho que não vai fazer diferença. Não vai. Não vai fazer diferença isso aqui. Não vai fazer diferença isso. A farsa. O cooldown da skill especial. Que é a 4 skill grátis da farsa. Que eu sempre achei loucura aquilo, né? A farsa ter uma skill grátis a mais. Ela é um boneco de combo. Que tem uma skill grátis a mais de mobilidade. Por isso que ela é boa, né? Por isso que ela é bem melhor que o Dora. Que a Aurora. Veio. Esses bonecos de combos lentos, né? E tipo... E ela além dela dá um dano absurdo também. Igual um boneco de combo dá. Que loucura, cara. Nerfaram, né? Agora é 30 segundos. Tá bom. 30 segundos é um bom tempo, cara. É um bom tempo. Cara, nerfaram muito, mano. De 23 pra 30 segundos é muito, mano. Caralho. Agora a skill é quase uma ultimate, mano. Se pá, a ultimate da farsa volta mais cedo. Eu não sei se essa skill é atingida por cooldown. Eu creio que sim. Mas enfim. O urano foi bufado. Então, aumentaram o dano base dá 1. Aumentaram um pouquinho no early e um pouquinho no late game. Vai dar uma ajudada ali pra farmar no início. O glue, a redução de dano na passiva era de 8. Agora é 6%. Então, eu não sei qual que é a passiva do glue, cara. De verdade, eu não sei. Eu não sei como que ele estaca essa passiva. Mas era 8, foi pra 6. Cara, 2% é muito, tá? Sempre vá por proporções, por frações, tá, galera? Quando vocês querem ter uma opinião sobre os nerfs ou buffs. Você vai ver o quão vai ser relevante assim, né? Tipo, era 8%. Eles tiraram 2. Fraciona o 8 em 2, tá? Então, você vai ver que são 4 partes de 2%, né? Então, eles tiraram uma parte. Então, tiraram 1 quarto da redução de dano do glue. 1 quarto é relevante, tá? Sempre é. 1 quarto é sempre relevante. Se pô, 1 décimo, talvez não seja, tá? Mas 1 quarto é relevante, cara. Então, pra você... Eu uso mais ou menos essa técnica pra ver se o buff vai ser relevante ou não, tá? Mas é claro que não é uma regra. Mudou mais alguma coisa? Ih, velho. Mudaram os talentos? Deixa eu ver. Voltaram os talentos? Legal, cara. Voltaram os talentos? Deixa eu ver. Eles falaram que melhoraram a interface. Mas pra mim tá a mesma coisa. Mudaram alguma coisa? Ataca adaptativo, penetração. Já fiz um vídeo sobre esses emblemas, tá, galera? Procura aí no canal que tem, cara. Velocidade de movimento? Acho que não, hein? Acho que não mudaram nada não, cara. Acho que continua a mesma coisa. O caçador experiente tá no assassino, ó. Fiz o bônus reduzido pela metade contra monstros da selva normais. É, cara. 10% agora de dano extra a monstros da selva. Que tristeza, mano. Esse caçador experiente eu não gosto dele. Pra mim tinha que ter tirado. Pra mim esse efeito tinha que ter tirado. Mas enfim, vamos ver, né? Pra tirar o meta-tank, cara. Não aguento mais o meta-tank, mano. É, cara. Não mudaram nada não, mano. Não mudaram nada. Tá igual pra mim. Tá igual. Deixa eu lavar o emblema tank aqui, ó. Tá igual. Já fiz um vídeo sobre este... Esse sisteminha, tá, galera? Dá uma olhadinha aí no canal. Agora não precisa mais de BP, né? Pra upar. Isso é muito bom. E parece que essa atualização... Vai ter uma atualização gigante em junho, tá, galera? Parece que vai vir muita coisa mesmo. E os talentos é uma possibilidade. Mas enfim. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Escreve aí embaixo pra me dar aquela força. No mais, é isso. Um forte abraço. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui.